Ah, Seekik, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo de Beyblade Burst pro canal Goten E cara, hoje é um episódio final de temporada e cara, pode ser o final da série aí Mas mano, eu tenho uma ideia pra vocês, se bater a meta de mil joinhas, eu faço uma nova temporada Senão, a série acaba aqui, fechou? Então, clica no joinha, faz sua parte e é nóis, velho Também lembre-se que tem 3 vídeos ao dia, então se inscreve aí e ativa o sininho, um vídeo às 11, às 3 e outro às 6, fechou? Vamos lá mano, é nóis, tamo junto mano, mais uma coisa que eu peço de coração aqui, me sigam aí no Instagram Pra curtir minhas fotos né mano, depois dá uma olhadinha lá, curte algumas, faz o que vocês quiserem, beleza? É nóis, e bora pro vídeo Ah, cara, a Ariana tá se destruindo, ah não, 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 que que é isso? Que droga é essa? É, cara, era pra ser apenas a final do mundial, não pra tudo se destruir Ah, é, peraí, como assim? Bom Isso é fogo mesmo? Cara, como assim? Isso nem tem sentido É Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui E é muito estranha mesmo Quem faria uma coisa dessas com a arena? Não foi a nossa Beyblade, nossas Beyblade lutaram muito bem, mas Não foi nem a Aricórnio, nem a Spryzen e nem a Dragon GT V2 E elas sumiram também Exatamente Será que tem alguém tentando roubar a gente? É, pelo visto tem alguém fazendo alguma coisa Exatamente Ó, a gente tá tentando roubar no 7 Beyblade, parece Bom, parece que a gente vai ter que vasculhar Peraí Dá um ligue naquilo ali Olha, a arena quebrou até com a Gabu com a Rebeca ali Como assim, cara? Calma Por que essa quebrou naquela parte? É, essa é a parte que tem a gente aqui Parece que eles estão tentando acertar os Bladers Exatamente, somente os Bladers E se for isso mesmo A gente corre grande perigo Vamos lá em cima, vamos lá em cima Espera aqui Ei, vocês estão bem ou não? Eu tô mais ou menos Ai, minha cabeça Então, acho melhor vocês se levantarem e saírem daí Rápido, vamos subir lá Vocês têm algum mideiro? O que pode ser isso? Hum, talvez seria alguém tentando sabotar o torneio Hum, eu acho que é exatamente isso que você falou, Chu Mas não é alguém normal Porque pra um cara com quem fazer isso com a arena Não pode ser qualquer coisa É, nem a sua batalha com o Valt fez isso É, exatamente, Chu Ei, vocês estão bem? Ei, vocês estão bem ou não? Tô, eu acho que eu tô Ei, levanta aí, vem aqui, Gabo Olha só, tem isso Levanta também, Rebeca Vem pra cá Parça, eu acho que é melhor a gente entrar na arena Entra nessa sala aqui Acho que é mais seguro aqui Tá bom Pera aí Olha isso Como assim? É igual o que aconteceu na arena A Biblick desapareceu Isso podia ser um aviso A do Ginga também Exatamente Será que isso é um aviso ou não? Não sei Será que você tem todo o torneio? Não, isso não tem em todo o torneio Isso foi sabotagem Com certeza Não tem como isso acontecer em todo o torneio Exatamente, Chu Eu acho que a gente devia voltar pra arena E tentar falar com o pessoal Vocês não acham que é melhor? Será que eu vou pôr isso aí? Por que todos os Blades Por que todos os Blades não atacaram com isso? Isso não é normal Vem, 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 vem Caramba, droga Por aqui, por aqui Vem pra cá Caramba Vou pular por aqui Beleza Ei, todos vocês estão nos assistindo Presta atenção aqui Ah, o que foi? Você também, narrador Parece que Alguém está sabotando a nossa batalha E pegou nossas Beyblades Ah, isso é possível? Bom Eu acho que Eu acho que é possível Já que alguém fez isso Só que Nem eu Nem o Chu E nem o Khan E nem o Gabu Nem a Rebeca Vocês perceberam isso Nem sabem o que aconteceu E outra coisa Nós precisamos Ai, caramba Que droga é essa? Olá Quem é esse cara? Eu não sei Ah, então vocês realmente são os finalistas do torneio Aham Então foi você que pegou nossas Beyblades Exatamente Ainda bem que você percebeu Garoto fraco Mas Vocês devem estar se perguntando Por que que eu fiz isso De pegar a Beyblade de vocês E como? Ah Esse cara parece do nada Falando coisa nada a ver Como assim? É explodido tudo Exatamente, Rebeca É óbvio que a gente quer saber isso Basicamente Eu Quero fazer a Beyblade perfeita Por isso eu peguei a de vocês Então que fique claro Eu Dominarei o mundo dos Beyblades E serei O supremo deus da Beyblade Tá parecendo mais um demônio Mas tudo bem Não vai não Ah Bom Então é o seguinte Eu tenho que ir embora daqui Eu vou fazer a Beyblade perfeita E logo se encontraremos Chu Goten Gabu Kan e Rebeca Espera um pouco Se você é tão bom Por que não batalhamos agora? O que? Exatamente Por que não batalhamos agora? É uma boa ideia Não é só a Beyblade que funciona O Beyblade também tem que ser bom Então eu vou te provar quem é bom Shukurenai Tomem suas Beyblades O que? Ele devolveu nossas Beyblades? Funcionou Ele é meio burro Não é tão inteligente quanto parece Vai Todos fiquem em volta da arena Bom, se podemos chamar isso de arena, né? Agora Preparado ou idiota? Pode me chamar de Deus A partir de hoje Eu vou chamar de Deus Quando você me vencer Pessoal Agora Em 3 2 1 Let it rip Let it rip Eu vou chamar de Deus Eu vou chamar de Deus Eu vou chamar de Deus Eu não teria conseguido, pessoal Muito obrigado Ai E como assim Cara, e como assim O Valt entrou no meio da batalha? Agora ele Sumiu Esse cara tá cada vez mais suspeito Tá mais suspeito que você, Shukurenai Por que é que eu sou suspeito? É que toda hora você some? Não, porque eu tenho muita coisa pra fazer Ah, sei, sei Mas Mandamos bem Agora Agora quem que era aquele cara afinal? Bom É Não importa A gente vai perguntar pra ele? Mas Não importa mesmo Mas Realmente ele era bem estranho A gente vai perguntar pra ele? Hum Não, acho melhor não Ele era muito mais suspeito do que Do que o Shu, cara Peraí, vamos tentar falar com o policial? Vamos Esse cara destruiu nessa final Porque eu acho que a arena não tá mais em condição de batalha Vocês não acham, não? Mas eu acho que essa final foi bem Mais emocionante Incontante É, bem mais emocionante que qualquer outra coisa Oi, policial de dinamite O que aconteceu, cara? Esse cara era de uma máfia de Beyblades muito, muito, mas muito ruim mesmo Eles faziam experimentos com muitas Beyblades Muitas mesmo E transformavam elas em coisas piores Então eles queriam nossas Beyblades pra isso? Sim, ele procurava as melhores Beyblades Por isso foram atrás de vocês, os melhores do mundo O quê? Como assim melhores do mundo? É, a gente é? Bom, vocês tão vendo, né? A plateia tá aplaudindo vocês Ou seja, vocês são os melhores Todo mundo já concorda com isso Inclusive, meus parabéns Meus parabéns de verdade Vocês salvaram o mundo O que esse cara ia fazer? Eu não posso falar com palavras Seria horrível Entendo Calma, Gabu, não chora Gabu, não chora não, velho Que emocionado Bom, até a próxima Eu sou o policial dinamite E agradeço a vocês Caramba Pelo jeito a gente foi bem Tão bem que a Rebeca sumiu É verdade Bom, acho melhor a gente fazer essa batalha final depois O que vocês acham? Pra decidir quem é o melhor do mundo de verdade Porque eu não vim aqui à toa, hein? Tudo bem Então, até a próxima Muito bem Obrigado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.